O povo do Viola e Fogão, é aqui ó, sou o Mota, é irmão do Beto Viola, hoje Beto Viola e Gessé, aqui ó, diretamente de Uberaba, um pé de pé, a coisa mais linda do mundo aí ó, a natureza se refazendo aí ó, coisa mais linda, e agora? Foi! Sou matuto e tenho orgulho de ser Ruth me convidou pra mim, e hoje vim assar um milho com ela, a gente é muito amigo, e ela vai pra São Paulo amanhã cedo, ela imagina né, que é a filha, e eu vim à tarde aqui com a minha esposa, e também fiquei sabendo que naquele coqueiro, ali ó, tem um casal de xexéu de bananeira, que o filho dela falou, e isso aqui é muito raro, é muito raro xexéu de bananeira aqui, pelo menos eu lembro que eu vi, eu devia ter 11 anos de idade, então, ele disse que tem um casal de xexéu, e fez ninho ali, e tirou um filhote, segundo ele, então vamos ver se a gente consegue mostrar pelo menos o canto deles hoje né, e vocês se liguem no vídeo, meu nome é Beto Viola, da dupla Beto Viola e Gessé, você que está chegando, deixe o seu like, inscreva-se no canal, e se possível compartilhe esse vídeo, um abraço minha gente, show de bola, vamos pra mais um vídeo! e já cheguei, já entrei no portão, é, Rutinha não gosta de aparecer, como vocês sabem, ela nunca gosta de aparecer, eu dou pra afirmar ela, mas ela disse, né, tô desarrumada, coitada, essas coisas né, então, eu respeito ela, eu não gosto de afirmar ela, ó, é esse pé de coqueiro que eu falei pra vocês, que tem o casal de xexéu, né, então vamos ver se a gente mostra hoje, pelo menos o canto deles hoje né, e eu vou mostrar muitas coisas aqui, no sítio da Rutinha né, lembra do pé de limão que a gente preferizou ali, ele tá até mais bonito, eu vou até mostrar pra vocês, como é que ele tá, o nosso pé de limão, vamos lá, olha ele lá, ó, pelo jeito ó, ó minha gente, ele já tá dando bastante limão, ó lá, tá vendo ó, limão já tem flor, então é uma certeza que, que funcionou um pouco né, vamos lá, eu vou dar a segunda ainda, não sei se eu vou ter tempo de dar, a, a outra proverizada hoje, né, ó o pé de coqueira ali ó, do xexéu, bem alto viu, e vamos lá, ó, 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 foi rebonita, ó minha gente, eu vou, olha ali, que eu vou mostrar pra vocês, uma casa que tem, acho que mais de 100 anos, e vou mostrar pra vocês também, uma casa de taipa, que também é muito antiga, olha lá ó, lá tá a casa, ali tá a outra de taipa, tá vendo, aí ó, a de taipa, certo, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês agora, olha aí minha gente, a casa de taipa, tá vendo, ó, ela é feita de barro, muitas vezes ripa, aqui tem ripa, mas, antigamente o pessoal fazia muito de vara, né, vara, né, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, não mora mais ninguém, é claro, né, é um chucai velho, ó, beleza, vamos lá mostrar a outra, vou mostrar a outra pra vocês, aqui, ó lá, telhadinho velho, eu vou falar pra vocês, eu nasci numa casa assim, e nasci em casa, e me criei, você tá vendo essa casinha ali, quando se criou Ruth, né, Ruth, conhecida por Ruth de Napoleão, ou Ruth de Cotinha, né, eu quando menino, eu vinha muito chupar manga aqui, e caju que tinha muito, hoje não tem, hoje tem, se tiver, acho que não tem mais dois pés de manga, morreu tudo, né, morreu tudo as mangas, e, eu vim pra cá, quando eu comecei a morar aqui na cidade de Salah, essa casa, ela tem, mais de cem anos, ó, tá vendo, isso aqui era tudo rodeado de manga, de, de pé de manga, ó lá, que beleza, né, rodeado de pé de manga, e, hoje, só resta, aquele pé de manga, gente, e, já chupei manga dele no ano passado, é manga rosa, aproveitar agora, a tarde, né, e vou pegar, o milho, ali, ó, o balde de milho, que Ruth deixou, vai me pegar, tá vendo aí, maravilha, vai, dá bom, agora, eu vou, sentar aqui, ó, geni, na roça, que é que a geni descascada, ó, geni, dá-se uma bolsa aí, pra tu botar, os espiguinhos, pra tu levar pro, pro louro, ó, geni, aí, né, geni, vamos combinar, tu me dá, já que eu não posso filmar, tu me dá as fotos, e eu põe no canal, você não era doido, se eu não quebrasse essa cama, na tua cabeça, me deram nada, a cama, a cama, a cama, a cama, você também é doido, essa filmadora, eu deixava, só o fato, só o fato, ó, o cabo de, de fumaça, pro fogo pegar, ó, é uma fogueira, pra não raçar ninho, é vagaceiro, ó a fumaça, agora sim, agora tem braseiro, ó lá, é, opa, agora tem braseiro, pra queimar a vontade, aí pessoal, ó o fogo, como é que tá aqui, tá vendo, ó lá, de longe, ele tá ficando vermelhinho, tá vendo como é que é essa milha, ó, de longe, ele fica vermelhinho, ó, ó lá, viu, vai virando, ó o braseiro, ó o calor, lá embaixo, calor da fera, tem espiga ali também, tudo em cima dos tijolos quentes, que tá com a fera, vai, dá bom, o cafezinho tá bom, viu, Rui, o fogo tá brundo, aí minha reina, aqui ó, a riqueza aí ó, também as minhas unhas por cravão, ó, aí galinhada, ó que beleza, ó, eu tô vendo ele se mexer daqui, ó ele brigando, ó lá, ó minha gente, tá vendo, ó lá a briga, ele chegou o chacel, gente, ó, ó, chegou o chacel, que maravilha, ó que bonito, eles tão brigando, ó, ó, que beleza, né gente, tem outro parto lá cantando também, ó lá minha gente, o chacel lá, ó, tá vendo aquele pretinho lá minha gente, ó lá, ó lá, ó lá, é aquele ali ó, tá vendo, ele é preto com asinha amarela, deixa eu ver se eu puxo ele mais pra tela, gente, pra vocês verem, eita, chegou a hora tão sonhada, viu o chacel, olha, ó que beleza minha gente, tem outro pássaro lá cantando também, ó, valeu meus amigos do Viola e Fogão, depois de passar uma bela tarde aqui no sítio da minha amiga Ruth, fazer fogo, comer milhaçado, eu agradeço a todos vocês que assistem os nossos vídeos, muito obrigado, deixa o seu like, inscreva-se no canal, se possível, compartilha esse vídeo que tá, show de bola, deixo aquele abração de Beto Viola e Gessé, agradecendo ao Senhor Deus por a vida, e por a vida de vocês, muito obrigado por assistir os nossos vídeos, e até o próximo vídeo, que Deus abençoe a cada um de vocês, tchau gente, Deus abençoe, sou matuto, e tenho orgulho de ser, fico feliz, quando eu olho o meu sertão, a sucupir a flor e da azulando o chão, rios e peixe colorindo a minha terra, o meu ranchinho fica bem no pé da céu, no fim do dia me banho na caixoeira, ouço cantado, sabe a laranjeira, e a passarada se ajeitando pra dormir, o paraíso deste mundo é mesmo aqui, meu rancho é simples, mas tenho felicidade, de vez em quando eu vou na cidade, buscar o gás pra queimar no lampião, e o combustível que eu queimo no meu fogão, é um árvore que morreu na natureza, meu coração fica uma praça acesa, pra replantar mais um árvore no sertão, e aí